Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Samila Crochê. Vim mostrar uma pecinha aqui a vocês que eu gostei muito dessa peça, tá? Tem como vocês fazê-la aí bem maior, tem como vocês brincar bastante com as cores. Eu usei aqui bastante cor, ficou uma peça bem alegre. Essa peça também tem como vocês fazer tapetão com ela. Ela ficou bem delicada, pessoal. Já tem vídeo aula, tá? Se vocês não encontrar vídeo aula, tá na descrição e corre no primeiro comentário desse vídeo que eu vou fixar e vocês vão ter acesso à vídeo aula. Eu fiz em duas partes pra ficar bem explicadinho pra vocês. Trabalhei aqui, ó, com esse restinho de mesclado que eu tinha e ficou aqui uma composição bem bacana. Aqui no centro tem uma florzinha. Tá tudo bem explicadinho na vídeo aula, tá certo? O tapete Priscila é redondo, pessoal. Tem como vocês fazerem tapete de um metro, um metro e meio aí. Eu expliquei tudo na vídeo aula como vocês fazem. Então, eu trabalhei aqui, ó, na cor verde água, verde esmeralda e cru e misturei esses mesclados que eu achei que ficou bem legal. Vocês podem fazer essa peça o tamanho que vocês quiserem. Coloquei aqui uns barbantes pra vocês verem, ó. Trabalhei aqui com o verde água da Barbante Lima, fio número 6. Trabalhei com cru, ó, e com esse verde esmeralda. Esse daqui vai muito pouco, pessoal. Esses barbantes vocês encontram na loja do Barbante Lima. Eles têm loja no Mercado Livre e na Shopping também. Que eu sempre deixo o link da loja na descrição do vídeo. Se por acaso vocês não encontrar, é só me pedir. Eu vou estar mostrando essa peça agora pra vocês. Vou estar pesando ela pra vocês verem. Na videoaula já tem a medida. Como eu falei pra vocês, tem como vocês fazerem aí uma peça bem maior do que a minha. Expliquei tudo direitinho. Eu vou mostrar ela pra vocês agora. Vamos lá ver. Já coloquei a peça aqui pra vocês verem. Olha isso, pessoal. Olha que gracinha que fica. É uma peça que, nossa, ela encanta. Só da gente olhar. Olha que gracinha que ficou. Lembrando que já tem a aulinha dele, tá? Olha esse centro que eu fiz com essa florzinha. Eu achei que deixou a peça ainda mais delicada. A composição de cores também fica bem bacana aí pra vocês. Tá brincando até com sobras. Eu achei super econômico esse tapete. Como eu falei, tem como vocês fazerem tapetão. Na videoaula tá tudo explicadinho. Não encontrou, me peça a videoaula que eu mando pra vocês, tá bom? Eu vou estar pesando essa peça aqui com vocês pra vocês verem quanto ela pesou no meu ponto. Mas isso varia muito de ponto pra ponto, pessoal. Tá certo? Vamos lá pesar. Coloquei a minha peça aqui sobre a balança, ó. Ela pesou 421 gramas do tamanho que eu fiz lá na videoaula. 421 gramas. 422 fica oscilando aqui, mas é isso. Por volta de 422 gramas, 421, isso muda muito de tensão de ponto, pessoal. Coloquei ele aqui mais uma vez. Pessoal, esse tapete não repuxou, não emborcou, ele não embabadou, sabe? Foi muito fácil fazer a videoaula. Eu não fiz nem peça piloto. Fui gravando aí, ó. O resultado foi esse. Só vim mostrar aqui pra vocês essa peça mais de perto. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, eu peço a vocês que compartilhem. E se puder, se inscreva no canal. E lembrando que a aulinha já tá disponível, tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!